Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desta segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, são 9 horas e 17 minutos, estamos aqui bem manhãzinha, bem na manhãzinha dessa véspera de feriado para mostrar as atualizações da obra mais uma vez para vocês. Quem sentiu falta dos vídeos ontem é porque eu tive um compromisso familiar e não pude vir aqui a Arena MRV, às vezes isso vai acontecer, às vezes eu tenho que viajar a família em primeiro lugar, né pessoal? Vamos passando aqui pela lateral para mostrar os avanços aqui na área do prédio administrativo, estacionamento e esplanada. Essas áreas que se fundem, uma grande área aqui, onde nós já temos um grande avanço na montagem, principalmente dos pré-moldados, né? Aproveitar aqui a paradinha da grua, hoje eu percebo uma certa redução no contingente aqui, não estou percebendo tanta movimentação aqui na área do estádio, como pode ser uma impressão minha, mas eu acho que hoje está realmente um pouco mais devagar. O trânsito também está perfeito para vir para cá hoje, normalmente eu levo uns 40 minutos para chegar até aqui, hoje eu levei 15 minutos para chegar, o trânsito estava excelente para uma manhã de segunda-feira. Por causa do filiado, é claro, né pessoal? Vamos passando aqui pela lateral, enquanto eu fico de olho na grua, não temos guindastes instalados aqui para mostrar os avanços aqui do prédio administrativo, né? Uma das áreas importantes que a gente tem aqui, tem movimentação acontecendo um pouco mais à frente, mas aqui tem uma certa novidade aí, a gente tem mostrado, deve ter acontecido no final do sábado, talvez no sábado ou... Aí no domingo, não sei quando foi feita essa operação, vou tentar vir aqui pela lateral, e aqui eu desço mais um pouquinho, virou parado, dá uma tranquilidade para a gente. Lembrando pessoal, que as segundas-feiras o centro de experiência não funciona, hoje eu estava ali do lado, ali na obra do lado de fora, o pessoal perguntando ali, na hora que iam abrir. E realmente, funciona de terça a domingo. É, não sei se eu vou conseguir mostrar, ah não, dá para mostrar aqui, ó, tá aqui. Então aqui, ó, colocaram um piso, aqui na área do prédio administrativo, né, o primeiro piso foi colocado aqui, aí no final de semana, acredito eu, talvez, período noturno, que eu não consegui acompanhar essa colocação aqui não, ó. Dá para ver ali, pessoal, fazendo umas demarcações, provavelmente essa demarcação seja para aquela passagem, aquela máquina que sai cortando ali o piso, fazendo aquelas juntas de dilatação, né, para evitar ali as trincas no próprio concreto, né, vamos ver se é isso mesmo. Enquanto aqui, o trabalho de montagem das lajes continua. O Bente V, tem um ninho de Bente V aqui no poste em frente onde eu fico. Então, ele tem sido parte presente aí das filmagens todas, aí, ó, das filmagens quase todos os dias, né, meu filho que gosta lá, fica falando do Bente V, ó. Passando aqui, tem um trabalho de escavação sendo feita bem aqui no cantinho, ó, a máquina trabalhando bem aqui nesse canto. Se a gente perceber, existe um corte feito na lateral do talude, desde aquela parte mais à frente lá, ó, vai seguindo por aqui, a gente percebe esse corte. Foi feito no talude em toda aquela área. E agora parece que vão fazendo aqui também, ó. Essa área foi uma área que terminou depois da outra, né, acredito que devido até à questão da água que minava por aqui, ó. Aqui um pouquinho mais à frente, nós temos essa escada hidráulica, né, ou hídrica, ou pluvial. Ou fluvial, não, pluvial. Tem vários nomes aí, a gente, durante um determinado tempo no canal, logo no começo, quando a primeira delas foi construída, lá na parte do prédio 4, o pessoal brigava aí, nos comentários aí, é hídrica, é pluvial, é... Tivemos vários nomes aí, eu passei a chamar da escada da Discord, né, que sempre que a gente mostrava, gerava uma briga aí nos comentários, o pessoal ficava bastante nervoso, né, mas aí a escada que vai sendo feita aí no cantinho, ó. Deixa eu girar aqui pelo outro lado, talvez fique mais fácil para mostrar a operação aqui. Então daqui, ó, aproveitando melhor o sol, então a escavação sendo feita aqui, e aqui ainda temos várias etapas de montagem, o piso concretado pelo outro lado, enquanto ali na frente o estacionamento avança. Principalmente na montagem das lajes, ó. Vamos aproveitar um pouquinho mais parado por aqui, ó. Vamos avançar um pouquinho mais para a área da montagem das lajes, vou tentar atender um pedido aqui, ó. Um dos inscritos alguns dias atrás pediu para mostrar qual seria a visão do estádio vindo pelas... pela esplanada. Então é nessas, são nessas lajes que vocês vão caminhar, que quem, ou eu, ou você, ou quem estiver vindo ao estádio, vai caminhar e vai ter a visão completa do estádio por aqui, ó. Dá para passar um pouquinho mais, ó, o ambiente vir aí, ó. Então aqui, ó, o máximo, não vou descer tanto, né, é um dia de trabalho normal, então essa é a visão que você teria. Se você tivesse 3 metros de altura, né, que eu devo estar uns 3 metros acima das lajes por aqui, ó. Então essa seria a visão que você teria de estádio ao chegar pela esplanada, né. Agora tem que estar de olho aqui, se a grua se movimentar para cá, a gente dá um jeito de sair. Então eu entendi o pedido, acho que esteja concluído, ó. E aqui na frente, vou navegando por aqui, mostrando um pouquinho aqui mais. As lajes algumas estão empilhadas por ali, porque ainda não chegou o momento de instalação, ou vieram na, subiram com a peça na ordem errada, tem que esperar para ver o que vai acontecer por aqui. Enquanto aqui na frente, eu vou tentar chegar até um pouquinho mais à frente, nesse cantinho aqui. Tem uma betoneira esperando ali o início também de alguma etapa de concretagem, né. Ela está aqui embaixo, olha aqui, ó. Ainda é girando no sentido de misturar o concreto, mas deve ter alguma concretagem que vai acontecer aqui nesse cantinho em breve, ó. Tem o pessoal ali, a máquina lá também. Mas aqui a gente tem percebido uma certa atividade aqui. A grua número 2, acabou de deixar o material aqui mais ou menos nessa região. E ali dá para perceber um, parece uma lança de um inaxe ali no cantinho também, recolhida. Aguardando o início dessa atividade. Deixa eu aproveitar e sair daqui de uma vez, né. O apito vai tocando lá embaixo. Quer dizer que vai subir peça por aqui. Eu vou então, saindo aqui pela lateral e por aqui também encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.